E olha só, começaram hoje as inscrições para o Núcleo de Artes oferecido pela Secretaria de Cultura de Rio Preto. São quase duas mil vagas para os cursos de dança, teatro, artes plásticas e também música. Melissa Alcântara tem as informações pra gente. Quem que pode participar, Mel? Boa tarde. Olá, Casa Grande. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está nos assistindo. Olha, a partir dos sete anos de idade, qualquer pessoa pode participar de qualquer um dos cursos. E eu estou aqui com a Thalita Carvalho, ela que é assessora da Secretaria de Cultura. Thalita, boa tarde. Fala um pouquinho desses cursos pra gente. Boa tarde a todos. Os núcleos de arte e cultura são a política pública de cultura, né? Aquilo que a Prefeitura oferece pra população em termos de formação em artes. Aí tem aula de piano, tem aula de dança, tem aula do quê? Tem aula de música, né? Música tem piano, tem violão, tem viola caipira, tem instrumentos de percussão. As danças são as danças clássicas e contemporâneas, artes plásticas, teatro, várias modalidades aí. Pra participar, a pessoa deve estar munida do quê? Levar que documentos? Uma foto 3x4, cópia do RG e do comprovante de residência. Até quando vão essas inscrições e onde elas podem ser feitas? Até o dia 31 de janeiro, na Casa de Cultura de Norado Vale e no Roberto Fará, né? É no Núcleo Roberto Fará. E o endereço a gente tem aqui, olha, o Núcleo Roberto Fará é Rua Elias Gabriel 458 Jardim Soraia. E a Casa de Cultura? É na Praça Cacilda Becker, sem número, ao lado do Teatro Municipal. E qual a importância de incentivar esse tipo de ação, Thalita? É uma maneira de incentivar a população a conhecer as artes, introduzindo as artes e se desenvolver enquanto ser humano. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá aí o convite, então, Casa Grande. Dado, Mel. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Rio Preto. E aí